Oi, oi minha gente, bem-vindos a mais um vídeo. Estamos indo a Paulo Afonso, que pra quem não conhece é uma cidade da Bahia, mas que fica bem perto aqui da minha cidade, tipo próximo da divisa. Lá o Lucas vai resolver algumas coisas de trabalho, uma questão de trabalho. Vamos rever alguns amigos, também vamos fazer compras, e aí eu vou mostrar tudo pra vocês do nosso guia hoje. Talvez a gente durma lá, talvez a gente volte no mesmo dia. Enfim, vocês vão acompanhando aí. E se você gosta desse tipo de vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, sou novo por aqui, pra ficar por dentro de tudo que eu postar, e também vai estar me ajudando bastante. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já estamos em Paulo Afonso, como eu mostrei aí pra vocês. A gente parou pra comer alguma coisinha lá na feira. E agora a gente tá aqui na oficina do amigo de Lucas. Depois vamos lá na UNEB, que é a faculdade que ele estudou, pegar um diploma dele lá, que ele pediu um diploma novo. E a questão do que ele ia resolver de trabalho, vamos ter que voltar e ir lá na piscicultura. Pra quem não sabe, o Lucas é engenheiro de pesca. E aí a gente vai ter que voltar lá na piscicultura pra falar com o cara lá. E eu acho que depois a gente volta pra casa. Não sei ainda direito. Mas qualquer coisa vocês vão acompanhando aí. Já saímos da oficina. Foi rapidinho. O Lucas foi só conversar lá, rever o amigo dele. E conversar sobre o outro carro dele que tá lá. E aí a gente veio na UNEB. E a gente foi no outro prédio, que o Lucas já sabia que era o prédio que tinha só salas de aula. Mas a gente foi lá. E ele precisava vir na administração. Ele sabia que era em outro prédio, mas mesmo assim a gente foi lá. E agora a gente tá no prédio certo. Ele vai pegar aí o diploma. Ele já tinha, gente. Aí quando ele foi pra Angola, chegou lá, o cara perdeu o diploma dele. Foi levar os documentos pro consulado. E perdeu o diploma dele. E aí ele foi e teve que pedir outro. Aí já tem um tempo que tá aqui. E aí ele vai ver se ele consegue pegar. Se não já... Se não já jogaram até fora. Porque pelo tempo... E aí é isso. Vamos ver aí o que é que vamos fazer. Depois daqui. Porque... Não sei se a gente vai passar na casa de outro amigo dele ali. Eita o sol. Aí, aí... Depois a gente vai na piscicultura. E depois a gente tá fazendo um monte de outras coisas, né? Mas o cara tinha marcado com ele aqui. É... Na cidade. Mas acabou indo pra piscicultura. E agora a gente vai ter que ir lá. Se eu soubesse que ele tava na piscicultura, a gente tinha passado logo lá. Porque era caminho, né? Mas é assim mesmo. Deu tudo certo lá na Uneb. Ele conseguiu pegar o diploma. Aí a gente passou na casa de outro amigo. O vlog tá sendo todo dentro do carro, minha gente. Porque... Eu não tô gravando, né? Na casa dos meninos. Porque eu não vou estar mostrando os meninos assim, né? Do nada. E... Aí a gente tá só rodando na cidade. Aí toda hora eu tô dentro do carro. Já tô até cansada de estar dentro do carro. Mas aí agora a gente veio... Na casa de outro amigo dele. Pra pegar umas facas. O amigo dele faz, né? Faca. E aí ele encomendou. Há muito tempo também. Faz tempo que ele encomendou. E hoje ele veio buscar. Se o rapaz ainda tiver, né? Se não vendeu. E... Depois a gente vai pra piscicultura. E eu já falei com o Lucas. Depois da piscicultura a gente vai descer. Pra Belém, né? Pra casa. Só que antes a gente vai passar em floresta. Fazer compras em floresta. E aí... Eu acho que eu mostro um pouquinho lá do mercado. Eu não sei muito gravar em público ainda não, gente. Eu ainda tenho vergonha. E... Mostrar as compras quando a gente chegar em casa. Então vamos voltar pra Belém hoje mesmo. Não vamos dormir em Paulo Afonso. Aí eu vou ficar vindo de vez em quando atualizar vocês. Mas eu esperava mostrar muito mais coisas nesse vlog do que eu dentro do carro. Mas é assim mesmo, gente, né? Nem tudo acontece como a gente espera. Já estamos aqui na piscicultura. Eu tava ali com o Lucas e o cara lá, o dono da piscicultura. Eles estão em uma reunião. Eu tava lá, mas eu preferi sair pra ver que eles conversarem a sós, né? Eu tô aqui olhando pro rio. Eu vou mostrar aqui pra vocês um pouco. Aqui, gente, ó. Esse daqui azul. São os tanques onde os peixes ficam. E eu acho que todos esses daqui são dele. Até ali, mais ou menos. Não sei se tem mais pra lá. Eu acho que todos são dele. Do cara que o Lucas tá aqui conversando. É... Eu não sei. Eu acho que o Lucas que sabe, né? Que já veio aqui antes. É a primeira vez que eu venho aqui. E aí aqui ele trabalha com engorda. Virei a câmera aqui pra explicar melhor. Lucas, quando a gente se conheceu, ele trabalhava com alevinos. Que é tipo o filhotinho do peixe. Eu acho que é o filhote do peixe mesmo. Que é o peixe pequenininho. Com a venda de alevino, né? Produzia alevino e vendia. E aí depois ele foi pra Angola. Ele na Angola, eu acho que ele trabalhava com engorda. Eu não sei direito. Mas acho que era. E aqui, o cara aqui, eu acho que ele trabalha com engorda também. Que aí ele compra o peixe, o alevino. Igual o Lucas vendia. Ele compra e aqui ele engorda e vende o peixe já grande. E aí, eles são lá na reunião deles, né? Eu vou ficar aqui esperando. Depois eu vou atualizar vocês de novo. E aí, gente, ó. Bem aqui é a barragem de Itaparica. A usina hidrelétrica de Itaparica. Bem aqui, ó. Tá longe, é porque eu dei zoom. Eu sigo aqui esperando. Lucas ali, né? Terno da reunião. Só não mostro mais, gente. Pra dar a psicologia aqui pra vocês. Porque eu mal conheço o homem, né? Conheci hoje. E aí, não sei se eu vou ter permissão pra estar mostrando as coisas dos outros assim. Tem uma galinha e um monte de pinto aqui. Por isso que tá esse barulho. Esse espiado. Ai, mas... Tô tão cansada. Pior que tô fazendo nada. Tô só andando de casa. Mas tô cansada. É isso. Vamos lá. Continuar atualizando vocês. Já chegamos em floresta. Já tem bastante tempo. Tava na casa de uma amiga. Tava vendo lá meu afilhado. A gente ficou lá conversando. E agora estamos no mercado. E vamos fazer as compras. É um mercado de atacado. Aqueles mercados grandes que tem aqui na cidade. E vamos fazer as compras. Não vou gravar dentro do mercado. Porque eu já vi aqui que tá passando música lá. E pra não dar direito, né? Não dar direitos autorais. Não vou gravar lá dentro. Mas assim que eu chegar... Assim que a gente chegar em Belém. Chegar em casa. Eu vou mostrar pra vocês tudo que a gente comprou. E é isso. Né? Vamos pro mercado? Hum... Já estamos em Belém. Chegamos em casa. Organizei as compras de tudo aqui. Pra mostrar pra vocês. Organizei uma parte. E aí eu vou tirar. E vou organizar a outra parte. Pra mostrar tudo direitinho. E no final eu mostro o valor da compra. Vou começar por aqui. Macarrão. Um tipo espaguete. E dois tipo parafuso. São dois aqui. Aí pra cá tem duas batatinhas. Uma original e uma de cebola e sal. Dois salgadinhos aqui torcida. Aí aqui tem miojo. Esse aqui da Sandela. De galinha caipira. Que é o meu favorito. E aqui tem três. São três miojos. Aí aqui tem cookies. Que é só a besteirinha que a gente compra. São três cookies. E aqui já foi. Aí esse biscoito creme crack. Da vitarela. E esse daqui é o maisena. Vou colocar aqui de volta. Aí aqui vem um leite condensado. Dois cremes de leite e zero de lactose. Porque Lucas é intolerante. Quatro sardinhas. Quatro sardinhas. Esse daqui com óleo normal. Alho em pasta. Fermento. Esse tempero aqui. Que é várias coisas misturadas. Vais temperos misturados. Aí aqui é orégano. E aqui é cominho. Coentro, pimenta, louro e orégano. Suco tangue. Suco em pó. Quatro de laranja. Leite em pó. Aqui é uma mostarda. Duas maioneses. Molho de tomate bolognese. E esse daqui tradicional. Um ketchup. E aqui um vinho pérgola. Lucas pegou, nem tinha visto. Vinágen de álcool. Aqui pão de alho. Duas linguiças tipo calabresa. Milho de pipoca, dois. Massa de tapioca. Já hidratada. Pronta pra fazer. Margarina. Essa da Adeline. De um quilo. Continuando. Óleo de soja. Dois. Esse da Lisa. Da marca Lisa. Dois quilos de feijão. Tipo carioca. Dois quilos de feijão preto. Três quilos de arroz. Esse da marca Caçarola. Farinha de trigo com fermento. Farinha de mandioca. Aí aqui. Protetor de fogão. Aqueles de papel alumínio. O pacote com quatro esponjas. Sabão em barra. Esse daqui a gente usa pra lavar nossas roupas. Sabão em barra de coco. Pra lavar as roupas de Luan. Aqui um detergente. Shampoo de Lucas. Dois creme dental. Quatro sabonetes pra Lucas também. Esse sabão aqui a gente usa pra lavar prato. Corta assim. E é ótimo pra lavar prato. Um sabonete líquido pra mim. Sabonete líquido pra Luan. E aí pra finalizar o antitranspirante. Esse invisible. Pra Lucas. E esse daqui pra mim. E esse herbíssimo aqui. Lucas pegou pra ele. Aqui está a notinha. Bem grandinha. Bem grandinha. E aqui o valor final da compra. Deixa eu ver se foca. 411 e 61 centavos. Então gente. Me responda aí nos comentários. O que vocês acharam dessa nossa compra. O valor. Se na sua cidade daria mais ou daria menos. Se for um valor bom. Vou estar de olho aí nos comentários. Então é isso gente. Desculpa aí a cara de acabado. O cabelo bagunçado. Mas é porque está todo mundo acabado. Todo mundo enfadado. Da viagem. Passamos o dia todinho dentro do carro. E agora vamos descansar. Então vou encerrar o vlog por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o seu like. Se inscrever aqui no canal se for novo por aqui. E é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo.